Rapaziadinha, o bagulho é o seguinte, vocês estão ouvindo isso aqui? O quê? Vocês estão ouvindo? Ó, abaixa o som, abaixa. Ó, o vizinho tá como, pai? Tipo, como? Hã? Hã? Aqui, ali, o nosso vizinho é animado, pai. É do jeito que a gente queria. Não, é sério. Toda vez a gente é os caras que atrapalham os vizinhos. Agora os vizinhos estão tipo... Tá ligado? Estão sendo igual nós. Mano, os vizinhos, chave, pai. Tiaguinho, de verdade mesmo, a festa dele... Agora acabou o som. Nós temos que mostrar que a nossa festa é melhor que a dele. Mano, você tem que... Liga o som aí, ó. Eles estão colocando o fuck, coloca o fuck aí. Mano, liga o som, que nós vamos mostrar que hoje a nossa festa é melhor que a dele. Né, Tep? Hoje? Mano, de verdade mesmo, a gente pegou essa casa de praia, né? Aqui em Juleira Internacional. E de verdade, mano, é a primeira vez que eu tô vendo uma festa aqui. É porque ele tá meio vaziozão ainda, né mano? Sim. Mas mano, eu quero ver... Figura aí, Teco. Deixa eu dar uma analisadinha aqui. Vem cá, Coronado. Figura aqui. Mano, eu quero ver como que tá essa festa. Porra, meu parceiro, eu tenho 500 pessoas na piscina. Juro. Mentira. Não, aqui é esse também, né? Mano, juro. Olha o tanto de gente que tá na piscina. Nossa. Tem um monte de gente. Viado. Tá lotado? Tá. Tá lotado, mano. Mano, tem tipo umas 10 pessoas. Tá lotado, ó. Aqui vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então tem umas 20 lá. Ah, então vamos 20. Tem de nós aí. Tá em dobro de nós. Fechou. Viado, Juleira. Viado, Juleira. Viado. Viado. Já viu? Já vi, mano. Você viu? Olha lá, carolado. Juro. Viado, juro. Tem um monte de mulher, velho. Tem um monte de mulher. Eita. Tem muita. Tem muita. Tem muita gente, mano. Tem muita gente. Eu vou ser amigo desse vizinho aí. Oxe, como é que não? Esses moleque é terrível, mano. Léo, é sua cara, viado. Mano, os vizinhos da revoada, pai. Os vizinhos da revoada, meu parceiro. Mano, será que se eu subir aqui em cima? Sobe lá, vai lá. Dá pra ver? Dá pra ver. Sério. Vai lá, velho. Vamo lá ver. Vamo lá comigo? Vamo lá, vamo lá. Mano, vamo só pros moleque. Ô, Renan. Pode ligar pra polícia. Liga pra polícia. Os vizinhos estão fazendo festa. Ah, não. Agora não é ele? Não, isso aqui é nóis. Vem! Isso aqui é nóis. Chama. É esse, Renan. Renan, de verdade mesmo. E tá do outro lado ali. Mano, tem muita gente. O vizinho tá fazendo revoada. Vai lá. Tem que guardar uma coisa. Isso que eu tava dizendo. Vai lá. Vai lá, vai lá. Posso ir? Posso. Mano, eu quero... Bom que eu acho que eles estão por isso mesmo. Confesso que eu escutei uma de gritaria, mano. Eu também. É. Você vai chegando lá. Porque só dá pra ver os vizinhos da mulher. Mano, eu acabei de olhar. Por cima do muro. Por cima do muro. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir ali. E vou dar aquela espinadinha. Tem muita gente? Tem, mano. De parede? Parede do lado. Tem a piscina deles. E, mano, eles são tudo na piscina. Tá com o lado, né? Tá. Eu vou ir dormir. Eu sou idosa. Psss. Mano, vou falar pro Gui. Ô, Gui. Ô, Gui. Gui. Viado. Vocês não tá ligado. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Rolê. Mano, rolê. No vizinho. Tá melhor que o nosso. Claro que só tem rolê de velho, velho. Tô dizendo pra você uma coisa. Lá tem muuuita coisa pra fazer. É. Tô ouvindo uns gritos, as vozes. Aí eu catei e falei, mano. O rolê do vizinho tá melhor que o nosso. Na hora que eu olhei, tem um monte de mulher na piscina. Tem uns caras também. Que? Mas eu só... Que? Muito. É um rolê. Não. Olhei pelo cima do muro. Deu uma espionadinha, né? Eles? Ou eles? É eles? Não. Acho que essa é nóis. Que nós tá fazendo a nossa festa. Melhor que a deles também, né? Ah, tá. Não. Fazer um vídeo. Tô vendo vídeo de carro. Mas como vocês viram por onde? Por cima do muro. Vamo no quarto do Thiago ali? Vem cá, vem cá. Ah, mas... É só pra você ver. Ô, Léo. Não. Você conhece? Ô, Léo. Ô, Léo. Desculpa, Gui. Tá ligado, Léo? É só pra você ver. Eu vou ver porque você tá insistindo muito, Léo. Não, é... Gabs, vem comigo, cara. Não, vamos passar nozinho. Não, Gabs, vem comigo. Não, Gabs, Gabs. Mano, não é pra ver as mulheres, gente. O Gabs namora. Eu sou um rapaz sério. Mas não é pra ver as mulheres. É pra ver o que eles vão fazer um rolê. Só uma coisa. A gente nunca teve vizinho que faz rolê. Nunca. A gente sempre é o cara que faz rolê. E os vizinhos ficam bravos. Coronado, rapazes. Oi. A minha bolsa. Vou roubar o mercado. Perdi. Oi, ô, Bruno. Mano, tipo assim... A gente veio pra trampar, Léo. Não pro resto do ar, né? Não, eu tô querendo dizer que a festa deles tá sendo mais legal que a nossa. Vai, pra ver. Você viu? Pera aí, Gui. Não é desse jeito, Gui. O Gui já tá lá dentro. Não, rapazes, eu tô chegando. O quê? Que que foi? Não, viado. Que isso aí daí, viado? Tá todo mundo olhando. Você é louco, viado. Que foi? Que isso? Que isso? Da festa ali, tá muita festa. Oi, Thiago. Eu, que isso? Thiago. Thiago. Oi. Oi, vizinho. Lá você vai ter que andar de carro. Oi, vizinho. Abaixa um pouquinho aí. Esses são nossos vizinhos? Aham. Nossos vizinhos é todo. Lá em Londres, nossos vizinhos não é tão legal assim, não, né? Abaixa aí, abaixa aí. Ei, vizinho. Ô, Léo. Mano. Eu vou pro meu quarto. E você vai lá pra festa, pô? Como assim? Eu vou lá pra festa. Eu vou lá pra festa. Vamos pro quarto. Mano, eu não sei se eu vou pegar ninguém. Oi. A festa tá legal, mas mano... Tá louco? Cheguei lá. O vizinho... Não. Eu só tô querendo dizer que o... Dizem o quê, Léo? A festa do vizinho tá mais legal, até a gente. Se você pode, se você pode, eu não posso entrar nessa festa. Você não quer ir? Não, não é que eu não quero. Quer dizer, eu não quero, mas se eu for... Mano. Não, eu entendo, eu entendo. Coronel, bora. Tô consegui. Vamos pro quarto. Mano, os caras nunca teve uma festa lá na nossa casa. A gente sempre faz a festa. A gente faz as festas e os caras ligam pra polícia pra acabar com a festa. Vamos ligar pra polícia pra acabar com a festa deles. Tá louco, mano. Verdade, vai ser muito chave. Não, tá louco. Não, tá louco. Mancada, mano. Quem faz isso? É mancada? Não, cadê? Vai dar? Acho que ele tá fazendo festa. Mas tá fazendo uma festa agora? Ó, já sei. Eu vou pegar o meu dominó que eu trouxe. Baralho. A gente senta lá na sala, todo mundo coloca um filminho aqui e começa a se divertir, pô. Verdade, Gui. Você tem razão, mano. Você põe um gênero. Deixa eu ver se... Rapidinho. Só pra ver, né? Vou pegar uma espionadinha. Bora pra chegar de mansinho, né? Parece que você chegou. Ai! Vai lá! Eu sou extrovertido. Ele é maciota. Quero analisar a situação. Vamos ver se eu faço uma amizade com o vizinho. Vai que ele faz assim, ó. Aí eu... Tá ligado? Vai entrar que penetra. Vamos ver se eu consigo contato com o vizinho. Pra fazer uma festa. Eu gosto de festa. Eu tô com o C hoje também. Tá bom. Não, mas eu não vou na festa. Eu vou chamar ele. Pode ter uma ideia? Hã? Vamos enrolar ou sozinho? Vomente. Vomente, vomente. Vomente. Sem relar nela, sem relar nela. Sem relar? Sem relar nela, sem relar nela. Vomente. 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 Olha isso, Júlio. Ó. Vomente. Olha isso. Chegou as pizzas, viado. Chegou as pizzas. É o momento, Leão. Olha de lá. Ó, agora é a hora de... Ó lá. Vomente. 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 Olha o nosso rolê. Olha o nosso rolê. Olha o rolê deles. Olha o nosso rolê. Olha o rolê deles. Olha o rolê deles. Olha, elas tão dançando. Elas tão acenando. Elas viam nós. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, elas tão dançando. Quer que eu faça amizade? Não, não faz não. Cala a boca Gui. Cala a boca Gui. Que raça! Que raça! Elas nem dão intenção, só deu tchauzinho. Tchauzinho já corre. Ela sabe que eu tenho cabelo azul? Se ela ver com a cabelo azul, ela vai pirar. Ela não viu. Não, eu acho eles bem simpáticos. Juro. Tipo, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Eles são igual eu. Tipo, eu juro, se eu estivesse num rolê, curtindo a piscina, com vocês, tá ligado? E viesse um vizinho. Tipo assim... E aí vizinho, beleza? O rolê tá da hora? Ah. Eu ia falar, o rolê tá da hora? Mas eu não ia chamar o meu vizinho pra ir pro bagulho, tá ligado? Então vai daqui, vai daqui mesmo. Vai dar água. Mano, olha lá. Mano, o rolê ali tá da hora, mano. Daqui a pouco eu acho que o povo sai da piscina, que deve ter chegado a pizza. Não. Mano, eu vou pegar o iPhone. Vou tentar dar um zoom lá. Dani, vem cá ver. É sério, olha como que tá... Eu peguei o iPhone aqui pra dar um zoom. Ó, olha como tá o nosso... Não, calma. Olha como tá o nosso rolê e olha como tá o rolê lá. Ó, ó, ó. Ó, tá vendo? Vocês gostam? Ó, ó, Renan. Lá quietinho. Ó lá, ó. Tá vendo, Dani? É, o coronado não pode tá aqui, né, coronado? Ou você pode? Não pode, mas eu tô de boa. Vem cá, vem cá, nego. Cola aqui pra você ver o negócio. Não, só, olha aqui. Não, só pra você ver o rolê diferente. Tipo, olha como tá o nosso rolê, como tá o rolê do nosso vizinho. Tipo, olha, tá todo mundo querendo ver. Ó, meu rolê é totalmente diferente. Você gosta mais de ficar vendo filme Netflix? Não. É que eu... Um churrasco que não... É. Você preferia esse rolê? Aqui. Eu sou isso, eu sou idosa. Então eu sou antes do vídeo. Não, mas... Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, 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 não. Mano, não é, senão tá... Vai matar a minha fome só. Mano... Rapaz, já agradeci o Ipama duas vezes pelo nosso condensado. Ih, tá contando um beijinho pro Cê. Não, não mandou, não. Mano, eu quero... Mano, um rolê. Ah, é o beijinho, pai. É o beijinho pro Léo. É o Léo, tá? Cala a boca aqui, mano. Boa noite. Não vai sair não, viu? Não, não é isso. Por que eu quero botar um nada? É do Thiago que tá. Tô indo descansar. O Thiago tá lá embaixo. Boa noite. Ele ajuda a me espionar. Alô pra mim. Mano, não vou lá. Não adianta. Coitado do Thiago. O Thiago tá fazendo nada mesmo. Nem chamei o Thiago pra essa treta. Oi, Thiago. Vai lá, amor. Espantou. 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 Espantou tudo. Espantaram. Deixa eu ver. Acabou a festa, minha. Acabou a festa, minha. Que isso? Cadê? Acabou a festa. Acabou, mano. Acabou? Acabou. Rapaziada. Acabou a festa. Tem mais ninguém. Você tá doido. Ai. Meu Deus. Acabou mesmo. Vamos ver. Que é louco. Que rolê legal que tava ali. Legal. Eu gosto de rolê. Rolê do Léo. Rolê do Léo. Rolê do Léo. Rolê do Léo. Eu gosto. Deixa eu ver se ele voltou. Acho que chegou a pizza. Mota o roche que eu vou fumar um roche com vocês então. Ah, você já tá querendo mudar de casa e tal. Não tô não. Não. Tô vendo sua leitinha não. Lógico que não, pai. Tô com vocês. Daqui a pouco você tá lá. Você tá querendo conhecer? Lógico que não. Ah, você acha que... E outra? Nem tem mais ninguém lá. Bora, Coronado, então? Vamos lá. Não, não, não. Vai embora. Vamos? Não, não, não. O Gui. Não quero ir. Você vai? Eu e o Coronado, a gente tá num projeto aqui. A gente tá se ajudando. Então, pai, de verdade mesmo? Atena uma revoada lá. Legal, hein? Não, não é assim. Vai lá, velho. Faz a mensagem, mano. Eu dei um abraço lá. Sabe? Deu um oi. Ninguém ligou pra você. Não ligou. Elas deu um oi também. Ou eles. Eu não sei se a casa é de homem ou de mulher, na verdade. Porque agora eu vi tento... E ali? Tem um monte, mano. Eu acho que é a casa da vida. É a vizinha, na verdade. É nem do vizinho. Tá acabando com tudo, né? Ah, eu vou ficar com vocês, né? Porque eu sou pra casar. Dá uma puxadinha comigo? Rapaziada, agora o bagulho vai ser o seguinte. Eu vou convocar o Super Sayajin Master. O cara que se ele falar, vamos, é vamos. Se ele falar, não, é não. Tá ligado? Eu vou falar assim. É que eu não quero ir sozinho também, né? Eu vou chamar o Renato. Eu vou chamar o Renato. Eu vou chamar o Renato. Falar, Renato. Ela tá com umas vizinhas aqui. Que assim é assim pra mim. E se nós dois for lá, eu vou com você. Mas se não também... Que que é ficar com os meus parceiros? Tá ligado? Você não quer ficar com os parceiros. É porque eu nunca vi isso, gente. Nunca vi. Tipo, de verdade. Eu sou o cara da reboada. Os vizinhos normalmente ligam pra polícia pra não parar a reboada. É. E agora, ó. Ou eu ligo pra polícia, ou eu me junto a eles. Né? Tá vendo? Errado eu não tô. Vou ligar pro Renato. Vou ligar pra ele. Vamos ver o que ele fala. E eu já tô até a testa aí. Olha isso. Meu Deus. Vai chegar lá. Eu sou o tempo doido. Rapaziada, o Renato tá ligando. Hello? Onde você tá? Na academia? Quanto tempo você tá aí em casa? Tá muito focado pro meu gosto. Começou agora? Começou agora? Começou agora? Começou agora? Ô, Negri. Deixa eu te falar uma coisinha. Sabe o nosso vizinho? Ou vizinha. Eles tão fazendo uma festa. Uma erroadinha. Tá ligado? E deixa eu te perguntar uma coisa. Por um acaso, você não quer colar lá não? O povo é bem legal. Bem divertido. Mano. Ó, vou te falar uma coisa. Vou te falar. Eu tava aqui. Aí tem o nosso rolê daqui de casa. Um de lá. Tá bagulou? Você quer ir? Eu posso ir vendo se vai dar certo? Não, pra nós. Eu não quero ir lá sozinho. Sozinho, sozinho. Por isso que eu tava chamando você. Pra nós ir junto. Eu vou entendendo então. Tá bom então. Beijo. Falou. Rapaziada, então é isso. Jemim, você fala comigo. Vamos. 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 Você lima? Vou, lógico. Rapaziada, é o seguinte. Vamos lá na casa do vizinho então. Vamos ver o que tá rolando. Mano. Se tiver da hora. Se tiver um pouco legal. Se tiver uma vibe legal. Eu vou gravar pra vocês. E vamos ver. Se vai dar certo. Tá ligado? Porque. Mano. É praticamente. Do lado de casa. Tá ligado? Mano. Olha isso aqui. O bagulho. É aqui ó. Mano. Você tá doido pai. Mano. É nessa casa aqui. É do lado. Rapaziada. Sem mais enrolação. Vamos na casa do vizinho ou da vizinha. Vamos ver se são legais. E vamos ver se a gente vai poder entrar no rolê deles. Será? Hum. Ah. E aí ó. Ó. Mano. O povo tá tudo na sala. Corre pra lá. Corre pra lá. Corre pra lá. Corre. 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 Mano. Eu vi todo mundo. Aqui a porta rapaziada que eu divido. Eu vi todo mundo na sala. Acho que eles me viram também. Viu? Mano. Vou botar na porta. Será? Eu vou. Nossa. Eu vou. Vai, vamo. Bora. Quem será que vai atender nós? É um homem ou mulher? Que que eu falo? É aqui que é a festa? Assim, aqui tá rolando rolê?